Depilei o meu pai, tchê! Atenção, comprei a nova boneca da Francina Francina Depiladora Pobre, geralmente, quando se depila É com aquela gilete, sabe? Bem baratinha Só que lá pros meus oito anos A minha mãe começou a comprar Cenas de depilação E, gente, eu achava aquilo incrível Só que eu não tinha ideia que aquilo doía Porque, meu bem, a minha mãe se depilava Na base do ódio Sem reclamar de dor nenhuma Aí eu pensei, ah, deve ser tranquilo Aí eu tava sozinha com meu pai E peguei a cera da minha mãe E fiquei testando no meu urso de pelúcia Funcionou? Funcionou E ele não reclamou de dor nenhuma Até porque é um urso de pelúcia, né, Francina?